Eu vou lá acertar a consulta com o médico da agente desse. Gustavo. Onde quer que eu venho, porque ele vai se aproximar da doce Maria, né? Desculpa, mas eu acho. Procurado pela polícia. Muito bem, o que é que diz? Eu odeio. Entrocamento de Sadaljá. Abra caminho para a trem especial levando ouro enlatado. Comprende. Ouro enlatado. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos. 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 Estou rico! Estou rico! Estou rico! Veja onde pisa você! Agora dança seu pica-pau! Você vem para mim! Eu detesto você! Eu gosto de você! Estou rico! Estou rico! Estou rico! Estou rico! Vem, galera, onde você vai?